Lançamentos de PS3 a partir de R$ 60,00 e de PS4 R$ 80,00 E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, tamo de volta com o nosso mapa TSM, onde a gente tá tentando descobrir todo o mapa, a série que a gente tem no canal Mas hoje eu tenho uma surpresa pra vocês aí no meio do vídeo, tá? Por que que eu falo surpresa? Eu ia tentar fazer uma coisa bacana pra vocês aí Mas infelizmente deu algum probleminha aí a nossa placa de captura E pra mim não perder esse evento bacana que a gente fez Eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês no meio desse vídeo Então eu peguei uma carguinha aqui, ó, vou mostrar pra vocês rapidinho Eu peguei uma carga aqui de 40km, pode ver ali embaixo, ó, dia e horário Terça-feira, meia-noite e 33, 40km, 39 minutos pra entrega Então é uma viagem curtinha no mapa TSM Porque no meio do vídeo vai ter uma surpresinha aí pra vocês bem bacana Beleza? Espero que gostem, né? Deixem nos comentários o que vocês acharam Que eu vou estar lendo o comentário de todo mundo E foi o que deu pra me salvar, galera Foi muito abancado, fiquei com raiva Quase quebrei minha placa de captura aqui Porque foi muito divertido E acabou falhando aí a gravação Eu peço desculpa aos amigos que participaram E pra vocês que estão assistindo Eu ia tentar fazer uma coisa bem bacana pra vocês E não deu certo, né? Então, salvei alguns pedacinhos E vou estar mostrando aí pra vocês aí no decorrer da viagem, beleza? Acompanhe o vídeo aí pra vocês assistirem, né? E antes de começar aqui a gameplay Já vou deixando meu forte abraço a todos que venham acompanhando o canal aí Dando aquela força Aquele like marotão aí Compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais O meu muito obrigado, beleza? Então vamos sair aqui com a nossa scan aqui E quando chegar aí mais ou menos aí num ponto aí Eu solto alguns pedacinhos do vídeo lá pra vocês, beleza? Então vamos nessa aqui Por isso que eu não convidei nenhum amigo pra estar participando desse vídeo, tá? Porque tem essa surpresinha aí pra vocês, ok? Espero que não fiquem bravos comigo, pelo amor de Deus Vamos nessa Bom, espero que todos tenham passado um Natalzão gostoso aí Com as famílias, né? Com seus familiares Receberam seus presentes aí Bem bacana, né? Espero que tenha ocorrido tudo bem nesse Natal aí Nessa confraternização das famílias aí, né? Deixa eu... Eu tô conversando com vocês e a marcha não entra aqui Ô, Jean, que isso? É pra cá? Temos novidades aí, conforme quem tá acompanhando o canal, né? A gente fez uma live aí com o Wagner do Mapa RBR Em janeiro vai tá saindo aí o patch atualização 1.0.8, né? E... E quem não assistiu Assiste o vídeo anterior aí do Mapa RBR Onde o Wagner deixou aí disponível pra todo mundo Até quem não comprou o Mapa Pra fazer o download da versão 1.07, tá? É só pra vocês que não tem o Mapa Podendo estar vendo o trabalho do Wagner Bem bacana E se curtiu o Mapa aí Poder tá comprando o seu, né? Então, quem não pegou o Mapa RBR Dá uma olhadinha no vídeo anterior Vai na descrição do vídeo Que vai ter quatro links Sendo dois do Mega E dois do ForShare, tá? Então, se você baixar do Mega Abaixa os dois links, né? Os dois arquivos E... É... Um você descompacta e coloca dentro da pasta mod O outro arquivo é EXE É auto-instalador Você dá dois cliques Ele já vai instalar o Mapa Direto na sua pasta de mods Aí é só entrar no seu perfil Criar um perfil novo E selecionar o mapa lá O arquivo que você colocou E mais o mapa que foi instalado Dentro da pasta mod Ele já vai estar funcionando o Mapa RBR Na versão 1.0.7 É um presente que o Wagner Deixou aí pra nós No final do ano Pra todo mundo que tá se divertindo Nessa versão aí Aonde nesse vídeo Eu apresentei A rodovia Anchieta, tá? Então, tá bem bacana Então, conforme eu falei Assista o vídeo anterior E faça o seu download Quem não comprou o mapa ainda Certo? Tá quase chegando aqui na entrega Aqui Eu acho que eu vou Aqui mesmo Galera, é o seguinte Então, fica aí Com uma pequena animação aí Do que eu falei pra vocês Que eu ia ter uma surpresa pra vocês E a gente volta No final do vídeo aí Beleza? Bom Chegamos aqui Começamos a passar o comboio aí Tá? Vamos torcer que eu não encontre Nenhum caminhão Vindo na mão Ao contrário Porque aqui é a mão simples Senão vai ter colisão Comigo aqui, tá? Então, pode ver Que vocês já estão vendo O comboio bem formadinho aí Galera, devagarzinho Pra não acontecer acidente E vamos seguir certinho Que eu falei Que tudo sai perfeitinho, tá? Então, vamos devagar Depois vamos tomar distância Pra tirar esse lag De vocês aí Certo? Pro comboio Andar 100% Eu só tenho que agradecer Vocês aí pelos Por enquanto, né? Lógico Pelo respeito De vocês aí, tá? E também eu falo por enquanto Mas só na brincadeira Porque eu sei Que vocês Que participam Daqui do canal 3Games Do campeonato Sempre teve respeito Com o próximo, né? Então Deixa eu passar Os nossos amigos aqui Tomara que não Vê nenhum caminhão Se vier caminhão Ao contrário Aqui Eu tô no mato, hein? Galerinha Tudo buzinando aí Eu acho Que não vai vir, não Tá começando Vim o primeiro aí, ó É o nosso amigo Sedex Ô, louco Vai entregar o Sedex Natal? Tá passando aí O Sedex Já vem vindo O próximo Nossa Que isso Vem vindo O próximo aí O Polar Renato 007 Beleza Bem vindo Mais um Paulo Roberto Eu não tô contando Galera Tô deixando Pra vocês Contarem, tá? Que eu vou falar O nome De todos os Participantes Marcelo Bem vindo Tio Patinhas Galera Pode entrar Na Na Outra Cancela Ali, tá? Pra não ficar preso Vai de dois em dois Depois Segue o comboio Novamente Daí não corta O amigo Quando estiver Na estrada Eu tenho que ficar Pior de tudo Galera Que esse servidor Voltou com aquele Negócio chato Você não pode Ficar com muito tempo Caminhão parado Que você é quicado Ó Nosso amigo Chris Tá passando aí Bem vindo Nosso amigo Nathan O Newton Tá chegando aí Passar a cancela Tá sem dinheiro Newton Quer o dinheirinho Pagar aí Cancela Não quer abrir Pro Newton Coitado Esqueceu a carteira Em casa Tá chegando Nosso amigo Luan Pode ir na outra Cancela Galera Isso José Silva Beleza José da Silva Passou a cancela Segue um Atrás do outro O Matheus O Márcio Todos esses Que vocês Verem aí Galera Que tá escrito Algum BRTG Fox Cargo É o que participam Do campeonato Tá São empresas Bem vindo Bem vindo mais um O Idamaz Nosso amigo Nosso amigo aí Chegando Cadáf Quero ver Quero ver Quem vai acertar No comentário Quantos caminhões Teve Depois até eu Vou assistir E vou ver Quem acertou Nosso amigo Castor Galera Galera tá carregando Já tá certo Já passou o Natal Estão fazendo Entrega Muito tarde Dos peru Dos porcos Do tender Castor já passou Bem vindo mais um Paulo Dennis Da Fox Cargo Bem vindo mais um Atrás dele Quem que é Nossa Não sei falar Esse nome Yaza Acho que é assim mesmo Que fala Yaza Yaza Desculpa Se eu falei O nome errado Bem vindo O Tio Patinhas O maluco Tá chegando aí Esse maluco Com certeza Ele não tá fazendo Parte do comboio Tá Porque ele tá Com carga Diferente Se tiver também Me desculpa Né Às vezes Pegou O Intel Intel Brasil Aí ó Unidade É o Flávio Aí o maluco Falou que tá assim O Thiago Da Tlansp Tá chegando aí Tlansp cruzado Desculpa Maluco Desculpa Pensei que você não tava Bem vindo Mais um aí O Edison Gamer Passando aí Esqueci de falar pro Newton O Newton esqueceu A carteira dele lá Agora que eu tô ouvindo As bandeirinhas aqui Aceita cartão de crédito Tio Up Tá chegando aí Tio Up Vai pro outro Agora já passou Dá uma rezinha Rápido Tio Parou 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 Vai Vai agora Isso Mateus Rodrigues O Edison O Edison Gamer Também tá Tá sem dinheiro Aceita cartão aí Matheus Vai atrás do Tio Up Isso Vai pra frente agora Ah ele vai tentar Entrar no outro Vai nesse mesmo Alisson Só chegar um pouco Em cima do símbolo Certinho lá As vezes Bugha esse símbolo Mesmo Vai 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 reto Vai reto Vai 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 Amigão vem vindo aí TNT log Outra empresa Ô, Alisson Gamer, dá uma ré aí Tenta ir no outro Tenta ir no outro pedágio Vai, vai reto Vai, 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 vai Vai, vai Vai Isso, entra no outro É assim, você não vai conseguir direito, né Barrando em tudo Vladimir, Vladimir, calma aí Deixa o nosso amigo passar aí É o nosso batedor Vai, Alisson Passa, Alisson Tiago tá chegando aí E agora os caminhões começaram a chegar por causa do Alisson que ficou preso aqui Vai começar a dar lag Galera que tá aí a Flyze, vem mais devagar, tá? Senão vai dar lag aqui pra vocês, hein Vem mais devagar, por favor Partiado Ô, Alisson Usa o esquema do F9 Sai com a câmera fora Passa o pedágio Coloca a câmera no chão Aperta F9 O caminhão vai ser teleportado Não funciona no multiplayer Não funciona no multiplayer Se você não vai passar, eu peço pro seu lugar de novo Biel Ô, Loco Eu falei Madruga que tinha passado em primeiro lugar Mas Madruga tá aqui atrás, né Madruga União Brasil Aí o Carlos O Carlos tá passando aí Tem mais um aqui da União Brasil O Black O Junior Mais um da União Mais um da União Matheus Gued Mais um da União Ricardo Luciano PSP Fox Cargo Leo Nem sei quantos caminhões passaram aqui, galera O COI RJ É o Kana Ô, Alisson Dá uma ajeitadinha Esse caminhão Você fechou A outra parte Do Do pedágio, mano O Orly O Orly Fenix Pode vir, Orly Paisão Tá chegando aí Ih, só falta ter bugado pro Orly Também Quer ver Galera, calma aí Segura aí atrás do comboio Por favor Oi, Alakin É Eu e Akin Lima Fica aí, fi Paizão Paizão Dá uma ré aí Por favor Isso Ô, Fox Cargo Dá uma ré com tudo aí Vai do outro lado da pista Lá Sentindo ao contrário Calma aí Calma aí Calma aí Orly Fica aí Fica aí Fica aí Orly Ô, Alisson Dá uma ré Fortona aí Aí dá pra passar Pera aí Acho que o paizão Vai tentar entrar aí Entra no outro pedágio Paizão Pode ficar aí, Alisson Vai pro caminhão Pra frente de novo, Alisson Dá pra entrar no outro pedágio Vai pra frente pro caminhão Deixa o nosso amigo Orly Sair daqui E tentar passar no outro pedágio Se pulgou no um Com certeza vai pulgar no outro Pode ir, Orly Pode dar ré Pode ir Só reto Vai Pode acelerar Pode ir Não tem ninguém atrás Pode ir Vai, vai Pode ir Vai bem lá atrás Lá Vai, vai Vai, pode ir Aí Tenta entrar no outro Agora pra ver Ô, Lima Pode vir Onde o Orly Tava aí Eu acho que vai acontecer Igualzinho Torcer que não aconteça Com o Alisson O Alisson também Tava aqui Pode ir O Orly No outro Tenta no outro Lá pra ver Se não vai bugar Ô, Lima Pode vir nesse aqui Onde que o Orly Tava Pode vir Pode vir O Orly O Orly ficou preso Caiu A conexão dele Zangado Ah, foi o Enter Vai Mineirinho Mineirinho Chega na área Aí O Orly O Orly O Orly Tá vindo Aí também Nem entendi O que o Alisson Tava querendo fazer Tava querendo fazer Tava querendo fazer Tava querendo fazer O Orly O Orly Passou Beleza O Alisson vai tentar De novo O Alisson falou Que você não conseguiu Agora Derruba A cancela A cancela O Áure O Luiz Portuga Eu Não, só falei o seu nome Taca ali Paulo nos caminhões Enfim Mais um batedor Aí É o Paulo SC Tem um batedor Lá na frente Um batedor No meio E eu acho Que vai ter Um batedor No fundo É da Polar O batedor Tá Rainer Passando aí Felipe Gustavo Rainer Parado Perto de mim Aqui Rainer O Toco Brasil Loirinho Loirinho Você sabe me dizer Se você é o último É Sim senhor Sou o último sim Então tá bom A não ser que tenha Outro tenha capotado Porque eu capotei ali Tá de boa A pressa E o nosso amigo Old Que ficou paradinho ali Old Quiser passar Pode passar Que eu vou seguir A galera Seu último Batedor Atrás Lá Ficou meio Enroscado Leg Eu vou passar Aqui E vou esperar O loirinho Passar E vou Atrás Dele Bom É isso aí É isso aí galera Vamos ver no comentário Quem acertou A quantidade De caminhão Tem que contar Tem que contar Com o nosso amigo Old Que tá parado ali E eu vou dar Aquela acelerada Agora Pra gente ver A chegada lá Porque é poucos quilômetros A gente não pegou Uma carga De quilômetros Muito alto Pra não ficar Uma coisa Muito demorada Já tá um pouco Demorada Que eu quero Falar o nome De todos Que participaram Não poderia faltar Nenhum Mas vai ter Algumas edições Para o vídeo Ficar mais dinâmico Beleza Então Fique no aguardo Acompanhe o vídeo E eu volto Já já Beleza Fique no aguardo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas está aí para vocês. Foi um comboio bem bacana. Eu agradeci totalmente o pessoal que vem se divertindo com a gente aí. E deixe nos comentários aí o que vocês acharam. Se foi legal ou não. Eu vou estar lendo com certeza. Beleza? Bom, já sabe. Quem gostou do vídeo, aquele joinha. Compartilhe o vídeo. Favorita o vídeo para ajudar na divulgação do canal. E quem não for inscrito, só clicar no botãozinho abaixo para estar se inscrevendo e estar acompanhando o canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu. Fui.